Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Hoje eu vou botar a minha mente para pensar aqui, nós vamos falar sobre o cristianismo e a ciência. E também vamos falar com doutores que estão fazendo uma conferência muito interessante de ciência e o cristão na ciência. Mas antes disso, claro, você conhece um pouco do nosso formato, eu quero falar com os nossos parceiros e semeadores da Rede Boas Novas. Mas eu já deixei o tema aqui para chamar e aguçar um pouco a sua curiosidade. Você gosta de ciência? O que a ciência fala do cristianismo, o cristianismo da ciência? Nós vamos falar com pessoas que vão esclarecer um pouco disso para a gente e, claro, vão mostrar subsídios e locais onde nós podemos aprender ainda mais. O professor Ronaldo está na tela? Eu queria falar com ele. Senhor Ronaldo, é muito bom ter sua presença hoje aqui no nosso Boas Novas no ar, assim como todos os nossos semeadores. Hoje a nossa massa cefálica vai sair uma fumacinha aqui. A gente vai pensar bastante aqui com pessoas inteligentíssimas. E como é que a gente trata essa situação? Muitas pessoas pensam que é antagônico, né? Cristianismo e ciência, um é contra o outro a religião, a fé não tem nada a ver com ciência, mas muitos pensam que é diferente, pensam que eles andam de mãos dadas. O que você acha, Ronaldo? Você é entendedor disso? André, que bom que realmente vamos tratar sobre esse tema muito importante, desmistificando, né? Muita coisa aí que tem gente que realmente acha que fé não tem a ver com conhecimento, com inteligência, com ciência, né? E tem tudo a ver, sim. Muita coisa aí que o pessoal agora que anda comprovando que a Bíblia já fala há muito tempo, não é verdade? E que bom que a Boas Novas aí está levando essa programação aí muito boa, com alta qualidade para o nosso telespectador, não é isso? E por isso que a gente fica aqui, ó, nesse momentozinho aqui do semeador, que a Boas Novas no ar nos dá, para poder desafiar o nosso telespectador a semear na Boas Novas, semear uma programação com qualidade para os nossos lares brasileiros. E eu quero aqui falar hoje, por exemplo, do nosso WhatsApp, né? Que é um dos canais que a Boas Novas coloca aí para o nosso telespectador, que é o DDD 21 974636422. Inclusive, eu estou aqui com duas participações, que é da Márcia Regina, do Senador Camará aqui no Rio de Janeiro, que ela atualizou seus dados cadastrais conosco, ela já é semeadora desde 2012, né? Está fiel aí com a gente e atendeu aí os chamados aqui no Boas Novas no ar para poder atualizar seu dado cadastral e continue semeando conosco. Márcia, Deus abençoe. E também a Maria de Fátima Silva, de Campo Grande, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, alterando o valor da sua oferta, melhorando aí a sua contribuição mensal. Muito bom, o pessoal aí está atendendo ao chamado, ao apelo de semear boas novas. O desafio aí do nosso canal Digital 42 está bem pertinho de se tornar-se uma realidade. E os semeadores são muito importantes nessa nova etapa, não é verdade? Então liga para a gente, além do WhatsApp, temos também o nosso canal do Central de Semeador, DDD2121126300. Liga, participa, vem semear. É isso aí, obrigado, Ronaldo. O recado está dado. Durante toda a nossa programação, você pode participar semeando, mandando uma mensagem para a gente, um pedido de oração. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o cristão na ciência. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta com boas novas no ar. Temos a honra de receber aqui para falar um pouco sobre o cristão na ciência, o doutor Roberto Covolan, ele é físico e professor da Universidade Estadual de Campinas. E também o doutor Açoeiro Silva, que é médico especialista em hematologia e hemoterapia. Eu acho que eu falei tudo certo. Muito bom, doutor. Obrigado pela presença de vocês aqui. Nós queremos agradecer. Eu quero falar muito sobre a Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, que é algo que eu achei fantástico. Eu estou com vários materiais aqui, gente, em cima, mas ainda durante o programa nós vamos colocar alguns vídeos para você saber a data, o dia e como participar disso tudo. Mas qual é a intenção, doutores, dessa conferência? Veja, a Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, ela quer iniciar uma tradição de se fazer, quem sabe a cada dois anos, conferências nessa área em que possa ser possível mostrar a produção intelectual que apresenta novidades no campo da interação entre teologia cristã e ciência. E você sabe, assim, todos os ramos do conhecimento têm as suas conferências, não é? Que são realizadas periodicamente. Então, acho que falta no Brasil uma Conferência Nacional com essa amplitude, trazendo pessoas de fora, autoridades do exterior na área, e também abrindo espaço para a produção intelectual endógena aqui do Brasil. Então, o que a gente quer é estabelecer um fórum onde os cientistas cristãos, e não só cientistas cristãos, mas aquelas pessoas que se interessam por ciência e que têm a fé cristã, possam, se identificando com esse assunto, comparecer, discutir e apresentar as suas reflexões. É sério, tem que jogar para fora aquele pensamento que fé e ciência não andam de mãos dadas, um é conflitante com o outro, porque as pessoas, às vezes, são muito simplistas. Quando a gente fala de ciência no mundo cristão, ou, enfim, cristianismo e ciência, parece que as pessoas resumem isso a evolucionismo e criacionismo. E isso é algo que, enfim, os dois têm que ter fé. É verdade, é verdade. Mas existe um outro campo gigantesco de debates, de teses, de reflexão, de filosofia, de pensamento, que acho que corrobora muito com aquilo que a gente acredita como fé bíblica. Eu faria um resumo, sem querer ser minimalista, eu diria o seguinte, A ciência revela a glória de Deus. Talvez esse seja o melhor pensamento que a gente possa identificar, transformando, não um antagonismo sobre nenhum aspecto, mas trazendo um ponto de reflexão e a gente tem que ter a mente aberta, para que as descobertas são descobertas de um universo onde nós vivemos. E a minha crença permite, tranquilamente, colocar como um criador deste universo a divindade. Não há qualquer incongruência entre a prática científica, entre o estudo científico e a criação do universo. O que é mais importante é sempre abrir a reflexão, abrir o diálogo. Não criar antagonismos entre ciência e fé, sob qualquer aspecto. Não pode haver um antagonismo. Todo antagonismo, aí sim, ele vai ser um reducionista. Esse antagonismo, ele é provocado, necessariamente, por cristãos ou pelos, vamos dizer, defensores do... Às vezes, quando a gente pensa nesse antagonismo, a gente pensa em dois lados. Igreja e cientistas, ou ciência. Eu não sei nem se é essa maneira certa de definir. Muitos se dizem que não. Isso é uma provocação do lado científico de querer detonar, Desculpe a palavra não científica, mas detonar aquilo que nós acreditamos como verdade ou temos como fé. É isso ou não? Ou, às vezes, o questionamento científico é algo natural mesmo. Olha, diz isso aqui, algo que a Bíblia cita. Ué, se eu estudo o contrário, não quer dizer que eu sou o contrário àquilo. Quer dizer que eu sou científico. Ciência tem muito isso, né? De contrapor ideias e fazer testes. Eu acho que você tocou num ponto que acho que é crucial e colocar para os telespectadores, porque esse mito do antagonismo, do conflito entre fé e ciência é algo que... O meu científico não é visto dessa maneira, pelo menos. Não, mas as pessoas, de maneira geral, isso aí é aceito na cultura de uma maneira geral como ser uma realidade. Tem um, acho que um primeiro ponto importante para ser acentuado é o seguinte, isso tem raízes históricas e esse mito foi um mito construído e teve uma função histórica, porque, assim, algo que as pessoas não gostam muito de colocar em relevo é o fato de que a ciência moderna surgiu no seio de uma cultura cristã e a cultura cristã foi essencial para que aquilo se desse naquele momento histórico. O aperfeiçoamento do pensamento científico. Isso. Então, o surgimento da ciência moderna, com Galileu, com Newton e todos aqueles cientistas, né? Bem, o desenvolvimento histórico, está certo, da ciência naquele período se deu, em grande parte, apoiado pela igreja, porque naquela altura não existia CNPq, não existia CAPS, não existia apoio governamental. É claro que, digamos, a nobreza, em parte, financiava, mas a igreja, com as suas universidades nascentes, financiou em muito o desenvolvimento da ciência. As grandes bibliotecas e universidades eram financiadas pela igreja, faziam parte da igreja. A Bíblia até que a igreja existe hoje, como a gente conhece, por causa da igreja. E isso é inegável. A tecnologia dá impressão. Gutenberg é por causa da Bíblia. Muito do avanço, até de ensino, era com viés de ensinamento religioso e bíblico, né? Na verdade, o cristianismo sempre foi a mola propulsora do crescimento do pensamento científico, se é que eu posso falar assim. Como é que hoje a gente pode dizer que é o contrário? Então, mas é importante, então, acentuar esse aspecto histórico, porque é o seguinte, chegou num certo ponto que um certo movimento no âmbito científico surgiu com o interesse de desvincular o desenvolvimento científico da igreja. Isso acabou tendo a sua importância do ponto de vista da profissionalização da ciência, o cientista poder se colocar como tal, não é? Então, para poder estabelecer essa desvinculação, criou-se esse mito do conflito, não é? Isso foi, digamos, iniciado com um movimento muito forte por Thomas Huxley, o chamado Bulldog de Darwin, mas depois outros autores, assim, de uma forma revisionista, reescreveram essa história do desenvolvimento da ciência, acentuando de maneira, digamos, quem sabe até fantasiosa, não é? Mítica, conflitos que nem na realidade nem aconteceram. Que era importante até para a gente liberar a ciência de alguns dogmas impostos pela fé, Pela prática da fé, pela prática da religião. Exatamente. Havia uma importância, havia a necessidade de haver uma liberação da igreja, mas jamais perder a importância da igreja, um foco gerador da ciência que nós temos hoje. O fundamento dela veio através da igreja. Deixa eu perguntar para os senhores uma inquietação que eu tenho, e até em púlpitos, com uma formação interessante, com um público de igreja bem informado, eu vejo, às vezes, colocações de cuidado com universidades, principalmente humanas. Meu Deus, a gente vê as universidades e os cursos de humanas como o antro vai desviar, seu filho vai virar a T, eu não sei o quê. Existe, isso é uma questão da temática, do conteúdo em si, ou uma questão de encaminhamento político, de como deve ser ensinado tal coisa? Como vocês enxergam o ambiente universitário no momento? Tem muita igreja que tem medo do ambiente universitário para o jovem, porque acha que vai desviar, que ele vai descobrir coisas científicas que vai contra a fé dele. Eu já lidei com dois jovens ajudando nesse sentido. André, estou com dúvidas sobre Deus. Como assim? Ah, porque na faculdade eu falei, mas vem aqui, tu tem relacionamento com esse Deus? Porque, meu irmão, o que um professor fala, alguma coisa que pode até ser algo coerente, machuca a tua fé, porque tu nunca teve um relacionamento. Eu tenho dificuldade em pessoas que, em livros, vê situações que desvinculam a fé dele, ou fazem a fé dele e se abafam, porque minha fé é relacional, mais do que intelectual. Posso tentar te responder isso de uma forma... Mas a universidade é perigosa para a gente? Deixa eu tentar te responder isso de uma forma... Foi muito longa a minha pergunta. Não, vou tentar responder pelo final. Talvez o Roberto tenha esses números mais precisos, mas o percentual de ganhadores de prêmio Nobel, nas diversas áreas, entre cristãos e ateus, ele é imensamente favorável aos religiosos, às pessoas que acreditam em Deus. Então, isso talvez responda. Ou seja, o ápice do que nós consideramos ciência, o prêmio Nobel é um prêmio muito importante, é um prêmio que não pode ser desprezado. A grande maioria dos ganhadores, nas diversas áreas, são de pessoas que creem em Deus. Então, isso talvez responda que essa vertente, daquele que acredita que a universidade vai produzir um ateu, talvez seja uma coisa muito mais caricata do que uma realidade do ponto de vista prático. Porque os exemplos que nós temos no final da linha, no ápice da história, no ápice da consagração desse cientista, desse escritor, desse filósofo, desse químico, desse matemático, ele é, em sua maioria, cristão. Deixa eu ir para um rápido intervalo, depois a gente volta. Eu quero ouvir também o doutor Beto o que ele tem a falar sobre essa questão do ambiente da universidade, esse bicho de sete cabeças, que, de certa forma, muitas igrejas criaram. E a questão também é histórica. Eu sou da Assembleia de Deus. Houve um tempo que ela era contra a formação de pastores, de teologia, que entendia que a letra mata, a gente tem essas interpretações loucas da Bíblia. Existe isso hoje por terra, mas temos que ter, de alguma forma, medo. Não apenas aquilo que eu falei, pelo conteúdo, mas, às vezes, até pela questão de... Como é que eu posso falar? Mas da politização disso, de, olha, a temática de quem ensina, ou do encaminhamento, já é um encaminhamento mais ateu do que um encaminhamento neutro. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o Boas Novas Novas. Não sai daí. Sai, André. Qual é a época? Estamos de volta com o Boas Novas Novas. Quero ouvir a opinião do Dr. Roberto sobre essa questão da visão do ensino universitário. Muitos têm medo, né, de como ele é passado e que vai desestimular a fé das pessoas. A gente falou aqui, no último bloco, as igrejas ou a religiosidade foi quem criou, foi a mola propulsora de universidade, de ensino, da propagação do conhecimento. E hoje, parece que... Antes a gente era o acelerador, agora a gente é o freio. Exatamente. André, na verdade, existe no meio universitário, de forma, digamos assim, dominante, não é? Uma predileção pela cosmovisão naturalista. Significando que, digamos, apenas a partir do conhecimento da natureza se poderia explicar o todo, não é? Então, essa visão, ela é claramente uma visão ateia e, de certa forma, ela é uma visão dominante, não é? Isso, digamos, tem raízes lá no iluminismo e tal. Agora, eu diria para você uma coisa, que esse movimento parece uma contradição, que eu vou dizer, mas, não obstante ele seja ainda uma visão dominante, ele é uma visão que já morreu em termos da sua sustentação. Hoje em dia, quando você para e começa a discutir um pouco essas questões, a pessoa percebe claramente que é impossível você apresentar uma explicação natural para todas as coisas que você vê, mesmo porque a própria ciência suscita questões que ultrapassam o seu campo de investigação e que remetem, entendeu? Para um campo metafísico, entendeu? Um campo que escapa ao alcance da própria ciência, não é? E acho que é por isso que, digamos assim, como proposta, essa proposta da Associação Brasileira dos Cristãos da Ciência, é essa proposta de trazer esse diálogo num nível elevado, entendeu? Assim, não essa discussão na base de slogans, entendeu? Um atacando o outro de maneira baixa. E acho que é importante a gente reconhecer que, enquanto na universidade existe, muitas vezes, um sentimento, uma atitude anti-religiosa, anti-teísta, é importante reconhecer que no âmbito das igrejas também, muitas vezes, existe uma atitude anti-intelectual que dificulta esse diálogo se estabelecer, entendeu? Então, é importante a gente atuar para construir essas pontas. E eu acho que, assim, até a gente entender como é que são os fóruns mesmo. Eu acho que, não vou dizer um combate, mas retrucar um pensamento filosófico, científico, impúlpito, eu não vejo que é a melhor maneira. A melhor maneira de retrucar qualquer pensamento antagônico ao que a gente entende ser a verdade, é no mesmo nível, é no científico, então vamos criar um científico para falar a mesma língua. Do ponto de vista prático, várias questões precisam ser conhecidas para serem debatidas. E eu lhes digo, principalmente na área da bioética, eu tenho que ter um entendimento pleno para poder questionar, vamos lá, código genético, clonagem, terminalidade de vida, e vários temas que vão por aí, nós temos que estar preparados como igreja, e não ficar atrelados a chavões. Então vamos conhecer a ciência, entender, discutir, abrir o debate para podermos nos preparar para todas as questões de bioética, para todas as questões de ética como um todo que vão surgir. Mas eu falo isso muito com os pastores aqui, sobre a gente tem que começar a pensar nisso. Bioética é um campo que... Eu já vi algumas situações assim corriqueiras em mídia e tudo, que se se apresenta diante de algum pastor ou alguém que venha dar um conselho, não sabe nem onde começar a pensar nisso. Tem que ter um embasamento científico, tem que abrir não só o conhecimento, como a discussão. O fundamental do Congresso é exatamente isso, abrir a discussão, conhecer, abrir ao debate, identificar que não há nenhum antagonismo. Olha, primeira conferência nacional Cristãos na Ciência, que vai acontecer na Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos dias 17 a 19 de novembro de 2016. Vamos ver o vídeo. Primeira conferência nacional Cristãos na Ciência, um evento para uma reflexão acerca do diálogo entre fé e ciência, entre os dias 17 a 19 de novembro, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. O evento vai contar com a presença de grandes nomes do discurso mundial sobre o tema, promoção projeto da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e a CAT. Informações pelo site www.cristãosnaciência.org.br Tome nota desse site www.cristãosnaciência.org.br Para você, a gente está falando um pouco da Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, mas já existe todo um movimento de um ecossistema, de pessoas que gostam de pensar e querem conversar e dialogar um pouco sobre esse pensamento da fé e da ciência. Só tem, assim, pessoas de renome muito respeitadas aqui, né? A ideia é de fato aquilo, municiar de informações e até debater entre nós, que temos a mesma fé, coisas que vêm futuras, bioética. A gente estava falando aqui, enquanto o vídeo estava passando até antes, assim, das ruas sem saídas, que aparentemente vão aparecer, e qual vai ser o posicionamento nosso como cristão, ou o que a gente entende ser um posicionamento bíblico, mediante a evolução da ciência, a médica, pela frente, a gente está... Por causa disso, é que o doutor Assueira, por exemplo, está apontando para a necessidade de você ter as pessoas que têm o conhecimento técnico da ciência para poder debater com profundidade, não é? E justamente aqueles mais preparados teologicamente também, o conhecimento bíblico, para colocar essas coisas em contato, não é? Então, a proposta de criar essa Associação Brasileira dos Cristãos da Ciência era um projeto que está se desenvolvendo e ela tem diferentes linhas de atuação. A conferência é um dos eventos, um evento macro que está sendo realizado, aliás, no âmbito da conferência é que nós vamos formalizar a criação da Associação Brasileira dos Cristãos da Ciência. Então, digamos, isso vai acontecer ali, não é? Mas é importante dizer também o seguinte, nós temos publicado uma série de livros, traduzido, porque assim, no Brasil a produção ainda é muito incipiente nessa área, então nós temos pego aí os principais mentes, escritores, né? Da atualidade, temos... Elis Temagrath, por exemplo, que é um nome bastante conhecido aqui no Brasil como teólogo, escreveu bastante nessa área, tem... Vai ser um dos preletores, inclusive, da... É, na verdade, a participação dele será via vídeo, tá certo? Mas, enfim, estará lá, é um vídeo gravado... Em termos de YouTube e FaceTime já é participação. Não, mas o vídeo dele foi gravado especialmente para esse nosso evento, não é? E, enfim, nós estamos publicando livros com uma parceria que nós temos nesse momento com a Ultimato, não é? Temos um curso de ensino à distância, teologia, ciência e fé cristã, então são várias iniciativas que vocês poderão... Nós temos os seminários locais, né? Como? Nós temos os seminários locais que são... Os seminários locais e os núcleos locais de reflexão que estão se formando por todo o país nessa área. Vai ter um aqui um no Rio. Você que gosta do assunto, que tem curiosidade de aprender, e eu digo além, acho muito interessante, pastores. Eu acho que os pastores têm que estar munidos desse tipo de conhecimento, porque isso só vai fortalecer ainda mais como ele passa a mensagem bíblica e também como ele lidar com o dia a dia, com os conflitos que a gente vai ter, sim, por causa da crescente, vamos dizer assim, multiplicação. Daniel fala muito sobre isso, né? A ciência se multiplicará. Como teremos respostas para tudo isso? Eu acho que esse aqui é um bom momento, uma boa linha para a gente ter. Doutores, muito obrigado pela presença de vocês, muito mesmo. Eu gostaria de ficar aqui perguntando várias outras coisas. Vida inteligente fora da Terra e tudo, mas isso é astronomia, né? Mas tem muitas dúvidas, mas muito obrigado. Obrigado a você. E espero, se eu tiver disponibilidade, poder, num dos três dias que vocês vão ter conferência também, poder prestigiar, e quem sabe um dia eu até passar um pouco desse conteúdo na própria Boas Novas. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Muito obrigado. Espero que você tenha sido edificado e gostado do nosso programa de hoje. Eu achei sensacional. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL